Aqui, Ouro Preto. E a gente vai chegando aqui nessa pousada. Aqui está a pousada Caminhos da Liberdade. E no quarto de entrada aqui, de frente pra rua, quem tá aqui? Tem gente? Oi, bom dia amor! O que você tá fazendo aí? Tudo bem? Esse é o nosso quarto? Esse é muito legal. Aí! Ouro Preto.